Olá, ouvintes! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Como é que vocês estão? Um abraço aos ouvintes do LO nos Estados Unidos, em Portugal, na Holanda e, claro, em todos os estados do Brasil e em todo canto do mundo. Deixe aí nos comentários de onde vocês estão escutando. Gente, que tristeza o massacre com os Yanomami e que assustador pensar que o tempo todo tem gente ali junto, vendo essas pessoas definharem, adoecerem, morrerem de fome e seguem explorando. Esses garimpeiros estuprando as mulheres indígenas e se aproveitando da miséria em que eles próprios deixaram a tribo para trocar comida por favores sexuais, chantageando quem já não tem nada. Isso é assustador. Essas pessoas circulam entre a gente como se fossem normais, mas, na verdade, são monstros, são sub-humanos. Eu pesquiso literatura irlandesa e vivo comentando sobre os episódios de fome na Irlanda, em que muita gente morreu de fome literalmente no século XIX. E, no entanto, tem gente morrendo de fome aqui no Brasil, em pleno 2023. Fome e contaminação por conta da cubiça de monstros. Como vocês podem estar percebendo na minha voz, eu peguei um resfriado. A gente teve aqui uma onda de calor, de vários dias muito quentes aqui no interior do Rio Grande do Sul, e aí vieram esses dias de temperaturas mais amenas. Pronto, a minha garganta sentiu. Mas vamos à literatura. No último episódio, comentei o poema Esmalha, de Alfonso Zeguimarães. Hoje, vou comentar o fato completo de Lucas Matesso, de José Luandino Vieira. Antes de começar, te inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e deixa teu like para esse episódio chegar a mais pessoas. José Luandino Vieira é o pseudônimo de José Vieira Matheus da Graça, que nasceu em Portugal, em 1935. Logo aos três anos, a família muda para Angola, então colônia de Portugal. A ligação do escritor com a capital, Luanda, é tanta que ele usa como nome artístico Luandino. E não fica só na admiração, não. Luandino foi ativo na luta pela independência de Angola em relação a Portugal, e por esse motivo foi preso político por mais de uma década, sendo que ficou preso oito anos. no campo de concentração Tarrafal, em Cabo Verde. Boa parte de sua obra literária foi produzida durante o confinamento. Este ano, o autor faz 88 anos e atualmente mora em Portugal. Antes de falar mais sobre Luandino Vieira, vamos entender um pouco da história de Angola. A República da Angola é um país africano, do oeste da África, de território extenso e com litoral voltado ao Oceano Atlântico. Portugal chega a Angola no período das Grandes Navegações, em 1482. Angola foi colônia portuguesa desde o século XV até a independência, em 1975. Tem a língua portuguesa como idioma oficial, portanto. Outros países que foram colônias portuguesas na África foram Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé-Príncipe e Cabo Verde. Só que não são territórios contíguos. Quando os europeus partiram para a exploração da África, a partir do século XV e XVI, foram retalhando o território africano, sem respeitar os limites originais dos povos que viviam lá. Foram guerreando entre si e impondo novas fronteiras. E com isso, dividiram povoados, tribos, uniram povos e culturas diferentes, separaram vilarejos. Depois da independência do Brasil, em 1822, Angola passa a ser a colônia portuguesa mais importante. Luandino Vieira participou da luta armada contra Portugal. Ele pertence à chamada geração de 1950, que viveu a experiência da colonização e participou de conflitos sociais que desencadearam as lutas pela independência angolana. Décadas de 1950 e 1960, era o governo Oliveira Salazar em Portugal, um período que foi chamado Estado Novo. Salazar foi um ditador que flertou com o fascismo e, na colônia angola, intensificou a violência da polícia portuguesa. Salazar foi veemente contra os intelectuais e todos que se mostravam favoráveis à libertação de Angola. Ele queria enfraquecer e acabar com o movimento de libertação colonial pela força. Luandino esteve preso por mais de dez anos. Depois de solto, foi morar em Portugal até 1975, quando acontece a tão sonhada independência e ele assume cargos de liderança no setor cultural angolano. A independência da Angola teve essa característica, que muitos intelectuais, pessoas ligadas à literatura e às artes em geral, assumiram cargos políticos. O escritor foi diretor da Televisão Popular de Angola, diretor do Departamento de Orientação Revolucionária do Movimento pela Libertação de Angola, o MPLA, e diretor do Instituto Angolano de Cinema, de 1979 a 1984. Participou na fundação da União dos Escritores Angolanos. Ele recebeu vários prêmios literários, entre eles o maior na literatura de língua portuguesa, que é o prêmio Camões, em 2006, mas recusou esse prêmio. O livro de contos Luanda é o mais premiado dele. Esse livro assinala uma revolução na literatura angolana, porque mistura o português e o quimbundo, a língua falada majoritariamente em Angola pelos habitantes locais, antes da chegada do explorador. Sobre a cidade Luanda, numa pesquisa rápida que eu fiz para escrever este roteiro, diz que é uma das cidades mais caras, com maior custo de vida do mundo, mais cara que Dubai. Por ser capital de um país que passou por guerra há nem tanto tempo assim, e localizada em um país que não é tão rico, Angola, eu fiquei surpresa com essa informação, mas não sei se procede. Você que está escutando, se já visitou Luanda, ou se me escuta da Angola, conta para a gente aí nos comentários. Luanda é mesmo um destino turístico super caro? Em Luanda, livro escrito na prisão e publicado em 1964, Luandino Vieira ficcionaliza uma Luanda dos excluídos, uma cidade em que muitos passam fome, principalmente negros, mestiços e brancos pobres. Então, o que aparece na ficção de Luandino é uma cidade de muitos contrastes sociais. Nesse texto, como em outros trabalhos do escritor, a guerra é o pano de fundo, permeando as relações. A polícia portuguesa que Luandino mostra na sua ficção é muito violenta, faz uso de tortura com os presos políticos, tanto física quanto psicológica, como a gente vai ver no conto de hoje. Uma das características do texto de Luandino Vieira é a diluição da fronteira entre prosa e poesia. Quer dizer, são textos em prosa, mas são poéticos. Esteticos, esteticamente trabalhados como poesia. E outra característica da literatura de Luandino é a pluralidade de vozes narrativas em um mesmo romance. Não é o que a gente vai ver aqui no conto, porque conto é uma narrativa mais concisa. Mas nos romances do autor, como o livro dos guerrilheiros, acontece uma mudança de narrador, e assim o leitor é apresentado a diferentes pontos de vista de uma mesma história. Isso é indicativo de uma postura crítica por parte do autor e da vontade dele de que o leitor também se posicione criticamente em relação ao texto. Não há imposição de uma verdade absoluta, principalmente nos relatos ficcionais da guerra. O autor constrói versões controversas e polêmicas a partir da pluralidade de vozes narrativas que se entrecruzam em um mesmo livro. O conto, o fato completo de Lucas Mateço, é dividido em três partes. Algumas palavras diferentes que aparecem. Berrida é fuga. Museque são bairros periféricos, como favelas. Mata-bicho é o café da manhã. Textang é uma interface ferroviária em Luanda que tem fábricas têxteis nas proximidades. E no conto é onde Lucas Mateço trabalha. Matumbo é uma cova para plantar mandioca. Monas são filhas. E monandengues são crianças. Gindungo é pimenta malagueta vermelha. Mabeco é cão selvagem africano. E tem ainda a palavra matuba, que eu não encontrei o que é. Se alguém que está escutando puder comentar, por favor. Eu pedi autorização para leitura à editora Capulana, que edita Luandino e outros autores africanos aqui no Brasil. Mas eles me informaram o e-mail da editora Leia, de Portugal, que tem os direitos desse conto. A editora Leia prontamente respondeu com autorização e pediram que eu cite a primeira editora, pela qual saiu o livro Vidas Novas, com o conto O Fato Completo, de Lucas Mateço. E foi a editorial Caminho, de Portugal. Tudo feito, então? Vamos à leitura. O Fato Completo, de Lucas Mateço O guarda prisional veio lhe avisar um sorriso de mentira colado na cara, com gosma da informação no diretor. Chefe Reis tem uma boa novidade. Os anos de serviço que já tinha davam mesmo direito a esse ar de segredo que adiantava pôr nas palavras. Sentou-se na cadeira, mesmo sem licença, e segredou. Sabe, fez bem em dar visita ao 16. O chefe fechou os olhinhos. Pareciam eram de rato. E um sorriso mal agarrou-lhe nos lábios descoloridos, sentindo já alguma coisa ia passar com esse sacana do Lucas João Mateço. Tudo correu às mil maravilhas. Cinco minutos para o gajo ver a mulher. Apesar de preta, é muito boa. Diga lá a novidade, carago. Está-me a fazer água na boca. O velho guarda prisional riu com a confiança desse chefe, que podia mesmo ser ainda filho dele. Ora, quer saber? No fim da visita, os sacanas abraçaram-se para se despedirem e julgaram que eu não estava a ouvir. Ha, ha, ha. A mulher do gajo falou-lhe baixinho em mandar o fato completo. O fato completo? Sim, chefe. Foi isso que a tipa disse. Para que raio quer esse gajo o fato completo com este calor? Ou sacana pensa que o processo dele vai para tribunal? E riu, tremendo os beiços finos e mostrando fila de dentes, amarelos e pequeninos. Quando ria assim, toda a cara dele ficava cheia de riscos, que prendiam os olhos e lhe faziam parecer era pouco do capim. Não sei, chefe, mas ele insistiu e eu não quis deixar dele comunicar. Sabe, é o meu dever, mas aquilo cheira-me a marosca da grossa. Pensei... Diga lá, Arthur, diga lá. Talvez a gaja lhe queira mandar algum bilhete escondido. O chefe pôs a cara séria e fez um gesto de agradecer, levantando-se e começando a passear com os passinhos curtos das pernas cambaias. Esse preso já listava dar muito trabalho. Era uma chatice, com o inspetor sempre a xingar-lhe e nada que conseguia. O bufo que tinha lhe queixado jurava que o rapaz tinha ligação com o Congo, mas em três meses de interrogatórios, porradas todas as vezes, dias sem comer e sem tratamento, nada que conseguir ainda saber. Uma coisa por ali, por acolá, conversa sem importância, mas nenhum nome. Chamava-lhe para interrogatório pela noite dentro, mandava-lhe molhar o corpo antes do ajudante lhe arrear uma surra de cavalo marinho. O homem torcia, gemia, borrava às vezes, pedia perdão, mas bem espremido como ele sabia fazer, não deitava nada. Os exames para subinspetores estavam chegar e agora arrependia das palavras ao inspetor, falando-lhe desse caso. Penso, senhor inspetor, que dessa vez agarramos uma ligação. E sentia ainda nas costas a pancada de amigo do superior, esse gesto que ele só punha com muita consideração. E agora, os três meses tinham passado, experimentar ainda com esses autos arrancados e Lucas Matesso, inventar uma história que fingisse certa, mas só com uma leitura mesmo, o inspetor tinha lhe virado as costas, zangado. Que diabo, reis? Isso não tem pés nem cabeça? Aperte com o gajo. Essa coisa do outro que trabalha na mesma fábrica cheira a esturro. Insista, caramba! Senhor inspetor, tinha gaguejado, sentido a cara ficar vermelha de vergonha e raiva. O gajo não tem sítio onde se lhe pegue. Estou à espera que recupere. Mas o inspetor não quisera mais ouvir-lhe as desculpas que estava a arranjar. A cabeça cheia desse exame que chegava e uma raiva a encher-lhe o peito curto. Uma vontade de arrebentar a porrada esse cão do Lucas Matesso, fazendo-lhe confessar qualquer coisa. Nem que fossem mentiras, não fazia mal. Era preciso apresentar o processo ao inspetor. Era a sua fama, a sua carreira, que estava ainda em perigo. Por isso, ria agora baixinho, satisfeito, esfregando as mãos contentes, engelhando a cara para esconder os olhinhos maus. Pensando que sim, era agora que lhe caçava. Esse tipo tinha esperado três meses e agora ia talvez receber algum recado. Já sentia o chicote aperrar em cima da pele do homem, os gritos, as desculpas que lhe punha sempre, aquele prazer que lhe entrava no corpo quando acendia o cigarro e se encostava na cadeira para começar a ditar no ajudante. Declarou que... Saiu no jardim. As flores coloridas e iguais dos lírios, as flores pequenas, a bungavilha branca, pareceram-lhe bonitas, ainda molhadas a água que o preso tinha lhe regado, as borboletas a voarem, o sol a bater e brilhar nas folhas verdes. O guarda prisional estava a tomar conta do preso que trabalhava de jardineiro e assustou-se quando sentiu a voz fingida nas costas dele. Oi, São Arthur. Daquilo, nem uma palavra a ninguém. Conta comigo, homem. Conta comigo. Se der o resultado que eu já estou a ver... E afastou-se com o passinho miúdo e aos saltitos como rato, os olhos outra vez encolhidos de alegria, as mãos fazendo festas no queixo, sonhando com esse dia de manhã em que ele ia, mas a fazer um fato completo, a chicote a esse sacânalo Lucas João Mateço, da sala 16. Na porta, teve ainda uma ideia que lhe alegrou mesmo na cabeça. Voltou para trás e gritou para o guarda prisional, feito estátua, a tomar conta das flores do jardim. Ô, Arthur, esse gajo da 16, hoje e amanhã nada de comida. E saiu a assobiar. 2. Deitado de costas, os olhos viajando o teto da cela, Lucas João Mateço, baralhado, pensava ainda nessa conversa do princípio da manhã e nada que conseguia perceber, nem uma palavra, nem uma ideia do que o chefe lhe queria. Primeiro, o chefe chegou mesmo na sete e meia. Os guardas andavam mandar na limpeza. Matabicho não tinham distribuído ainda. E João Mateço ouviu-lhe bem chamar com um riso satisfeito logo na porta. Arthur, traga-me o 16. Ficar a tremer. Pensava era ainda mais uma daquelas conversas com o chicote sempre nas costas, o cigarro ali queimar na orelha ou ainda chapadas as matubas. Mas também não sentiu o ajudante do chefe e isso fez-lhe ir mais calmo na frente do guarda. O chefe tinha lhe recebido com esse riso bandido que ele conhecia ali de três meses ali. Conversava todos os dias. Porrada quase sempre. Só que dessa vez o homem deu-lhe mesmo a cadeira para sentar. Então, como é que vai isso, Mateço? Não tinha respondido. Burro com essas palavras. Nos outros dias era só cão, negro e muitas mais asneiras a insultar-lhe, disparatando a família. Mesmo assim, falou os casos da comida de ontem, nada que lhe deram para jantar nem almoçar. O diabo, estou farto de avisar o chefe do pessoal. Se calhar, esqueceram-se. Mas eu vou já tratar disso. Sabes por que te chamei dessa vez? Riu baixinho, fingindo amizade na voz e começou contar o diretor não queria ainda lá inocentes na cadeia e outras conversas para desviar. Com esses truques todos, chegou mesmo no fim, só para lhe convidar. Já sabes, vais logo embora. Não é mal nenhum para ti. A polícia sabe muito bem que o gajo é que faz as confusões lá na textangue. Assinas o alto e pronto. Vais-te embora? Dou-te a minha palavra de honra. Tinha-lhe custado aguentar a história que tinha arranjado. Nessa hora, com aquele fingimento da bondade dele, quase ia esquecer. O chefe não sabia o nome e deixar mesmo escapar. Era o Domingos André lá na fábrica. Mas dentro da cabeça, alguma coisa visou-lhe o perigo. Aqueles olhos pequenos, escondidos, mal se viam. Nunca ficavam bons. Mesmo quando o chefe punha aquelas palavras. Disse que não. Sua cara de matumbo. Nosso chefe sabe bem. Três meses que eu estou aqui, nosso chefe deu-me com a porrada todos os dias e nada que eu fiz. Sei mesmo alguém que me queixou. E se eu não sei o nome do rapaz, nosso chefe quer lhe conhecer. É porque não sei quem é. Num instante, um brilho de zanga e raiva acendeu nos olhos do homem. Mas depois, com essa bondade que tinha começado mesmo de manhã, acompanhou-lhe no guarda prisional para lhe trazerem na cela outra vez. E sempre com um sorriso, segurando-lhe no ombro, falou muito sério no guarda. Ô, Arthur, hoje dê dois pães no mata-bicho, aí ao Lucas. Tinha-lhe agradecido. Fome era muita. Depois do corpo, com essas pancadas e sempre, já não estava mais gordo. Custava-lhe aguentar esse bicho da falta de comida a roer na barriga. Mas o que espantava ainda mais, agora que olhava no tecto onde passeava a osga à procura de mosquitos, era essa pergunta que ele tinha deixado baralhado. Já mesmo, o guarda tinha aberto a porta do corredor. Chefe Reis estava ainda atrás dele a pensar e assim à toa, rápido, até acostou-lhe a perceber as palavras, perguntou — Ouve lá, mandaste vir hoje o teu fato? Olhou-lhe bem nos olhos, outra vez aquele sorriso mal de cobra e mesmo sem Lucas Matesso falar nada, virou-lhe as costas e adiantou ir embora. Mas o que ele queria ainda falar com essas conversas do fato? Dava voltas e voltas na cabeça e não podia se lembrar de nada. Era preciso cuidado, esse homem estava a preparar mesmo ratoeira dele apanhar. Toda a esperteza tinha que estar ainda com atenção, não podia deixar agora estragar esse serviço de três meses que aguentara. Domingos não lhe apanhavam, já tinha ido mesmo no Congo, mas no serviço tinha lá mais bons rapazes e ele não podia lhes trazer nesse inferno de porrada, de fome, de insultos e torturas. isso de fato era o que então? A cabeça estava quente de pensar, cada vez mesmo era fome, o mata-bicho não tinham lidado, percebia bem era mentira do chefe, estava só a querer lhe desanimar nesse dia. O corpo ficou pequeno de frio, o medo lhe correu ainda no sangue, quando pensou talvez mesmo estava se preparar para lhe deixar morto com as pancadas. medroso não era, mas cada vez que sentia o chicote de cavalo marinho na pele, cortava-lhe mesmo lá dentro, e pensou Maria ia vir hoje com a roupa dele, como era costume, sextas de manhã, e uma alegria lhe agarrou no coração com a lembrança da visita desse dia de ontem. Pouco tempo era verdade no fim de três meses, mas boa para ver ainda a companheira que lhe esperava lá fora com a coragem dela e trabalhar ainda para os três monandengues que tinha. E com esse pensamento em que se via já regressar na cubata, a alegria das monas a lhe abraçarem, a pedir talvez para contar essa prisão que mamã tinha lhes falado, os olhos começaram a querer se fechar com a fome, a barriga mesmo a refilar sem comida e sentindo já o barulho das pessoas em monte lá fora para entregar a roupa, começou a dormir. Era sexta-feira e os guardas andavam depressa, abrindo e fechando o portão, fazendo a chamada com voz angada, recebendo e entregando as roupas bem revistadas, mesmo pelo chefe dos guardas, que gostava este serviço. Chefe Reis já estava ali ao lado do velho, apreciando essa técnica do homem a apalpar com depressa todos os sítios. Ele pensava podia ir ouvir lá bilhetes ou outras coisas ainda. Então, Arthur. Nada, chefe. Até agora, nada. Calma. Eu passo isso a pente fino. Gargalhou ainda essas palavras dele e o chefe acompanhou-lhe. No chão de cimento, o homem tinha espalhado todas as roupas limpas Lucas Matesso ia receber nessa manhã e, com devagar, parecia estava ainda sentado na mesa a escolher ou aprovar a boa comida. Apalpava com todo cuidado a roupa velha e remendada do operário. Mas não veio o fato? Não, chefe. Veio comida. Dessa comida que esses gajos comem, com aquela porcaria do azeite amarelo e esta roupa. Claro, aquilo era truque combinado. E continuou rir satisfeito. Os dedos grossos e amarelos do tabaco seguravam as cuecas. Procuravam mesmo na braguilha, sem encontrar ainda nada. Atiravam no monte onde já estavam as pelgas abertas e as camisolas amarrotadas. Chefe Reis, sentado na borda do passeio, sentia a paciência sair embora. Se não lhe apanhasse esse bilhete nesse dia, ia ser uma grande confusão para desculpar no inspetor, sem para xingar do telefone. Mas ele pagava-lhe. Ai, se pagava. E ia sonhando esse bilhete de que tinha gosma, que ia trazer muitas vezes o nome do outro, do Congo. Já mais calado, a alegria do riso e do assobio tinha lhe fugido na roupa a se amontoar sem encontrar ainda nada. O chefe dos guardas desdobrava o lençol, apalpava nas bainhas, mirava, revirava-lhe bem na luz o sol, cada vez podiam ter escrito a lápis e nada que descobria. agarrou raivoso no lençol, a machucou-lhe nas mãos, arrumou no monte e com o dedo já a tremer e o suor a aparecer, pequeno cacimbo na testa careca, segurou o pijama. Ora isso, o pijama era mesmo o fato que vinha ali. Encheu-se com a última coragem que sobrava da dúvida de não encontrar e conseguiu rir no chefe. Ora, agora que vai aparecer, é o único fato completo que há aqui. os dedos procuraram devagar nos bolsos, no colarinho, nas bainhas e cada vez que as mãos não sentiam nada, as rugas da testa iam ficando mais fundas. Pareciam eram rios pequenos onde corria a água do suor. Irritado, começou a rasgar o colarinho e meteu lá os dedos, tirando para fora o pano que servia de reforço, rasgando-lhe também. O cão adalbrou-nos, Arthur. Não, chefe, deixa que eu encontro. Mas bem lá no fundo dele um medo de dúvida estava a aparecer e se não ia encontrar mesmo o bilhete ia ser um grande azar. Nessa hora em que estava a precisar ainda uma boa informação no diretor, tudo ia se estragar, não podia ser. O suor escorregava, grosso e quente, para dentro da camisa larga, os dedos atrapalhados procuravam na calça do pijama, dentro do cordão dele amarrar, na bainha, embrulhando, baralhando já as pernas da calça, sem saber mais onde era uma, onde era outra, e então, enquanto na frente dos olhos dele aparecia assim a derrota, essa vergonha, ouviu o riso mal do chefe nas costas dele e a voz que todos conheciam e tinham medo ali na prisão a gozar-lhe. Você foi parvo, Arthur. Comeram-no? Isso ele não admitia, essas palavras. Mesmo que era um chefe, não fazia mal, podia ainda ser pai dele. Um garoto assim, venha lhe falar, mas quando levantou a cabeça para refilar, os olhos pequenos e maus pareciam duas brasas lá no fundo da cara e os beiços finos estavam arreganhados num sorriso na hora que falou, batendo bem as palavras, cada uma a dizer mesmo o que ele queria para envergonhar o velho. Foi burro, Arthur. E eu a acreditar. Vá me buscar esse filho da mãe. O chefe dos guardas rasgou as tiras, o pijama que se lembrulhava teimoso nos seus braços, velhos e cabeludos, enquanto, com o seu andar curto e cambaio, o chefe afastava na direção do quarto dos interrogatórios, rindo para dentro dele, satisfeito com o que ia fazer. 3. Ainda nem tinha dado um passo no gabinete, estava a olhar o chefe a sorrir bondoso quando o chicote lhe apanhou num rio de fogo, do pescoço até nos rins, colando a camisa velha na pele. Lucas Matesso, apanhado assim à toa, gritou, cobrindo a cara com as mãos. Já sabia o ajudante do chefe ia lhe bater mesmo na cabeça como era a mania dele. O riso de mabeco do homem misturou-se nesse fogo de gindumbo na pele e na cara dele o chefe estava ali já a berrar. Tudo! Tudo! Quero tudo! Hoje não é como as outras vezes. E o chicote atirava-se para lhe apanhar nas costas, na frente, torcendo-lhe o corpo que ele queria ainda fazer ficar direito, quieto e abrindo a boca que ele queria mesmo fechada, calada, sem uma palavra de perdão para esses homens. Três meses ali e sempre com a pancada no corpo, na cabeça. Parecia a vida deles, não sabia mais nada, só bater, só arrear. O ajudante ria e levantava o braço gordo bem alto para deixar cair com força o grosso chicote que punha um barulho diferente nessa manhã bonita. Chamados pelos gritos do preso, os cães correram e adiantaram ladrar-lhe, trazendo mais confusão nos pés que arrastavam no cimento, no barulho da cadeira cair com Lucas Matesso batendo com a cabeça no chão, o chicote sempre arrear-lhe. E então, quando ia mesmo falar perdão para ver ainda se o chefe parava, a voz rouca e má entrou-lhe nas orelhas. Pronto! Ó, Adão! Balde de água! A água estava fria, era boa assim em cima, o fogo a doer nas costas, a queimar, e um princípio de calma invadiu-lhe para lhe lembrar essa hora agora era perigosa, tinha de aguentar bem. Levanta-te! Quem é o gajo? Anda! Fala depressa! Não conheço nosso chefe, já falei não conheço. Shhh! Cala-te! Quem é o gajo da fábrica depressa? O ajudante chegou-se mansinho, mabeco de olhos a luzir, com aquela carne assim de borla, balançando e fazendo gemer o chicote. Lucas Matesso tinha aguentado esses dias todos dos três meses, mas mesmo com essa porrada de todas as vezes, o medo era ainda igual do primeiro dia. Nada que ele conseguia para os olhos não mirarem esse mexer de surucucu que tem o chicote, para não sentir ainda o cortar da pele. Parecia, estava sempre a ouvir-lhe nas orelhas para segurar o cuspo grosso que engolia e parar esse tremer de caniço que lhe enchia no corpo. Mas não tinha também medo. Sabia bem o que custa é quando está assim só a ver. Logo que o chicote cai, dói e continuam bater, pronto. O resto do medo foge com a pancada. Só a dor fica a crescer. E essa anulava-lhe bem. Não, nem que lhe matassem ainda, o chefe não ia saber o nome do homem. Quero tudo hoje, senão mato-te, cão, mato-te. A voz entrava na orelha inchada e nos olhos apareceu essa cara pequena, cheia de riscos, de olhos de bico do capim, escondidos no fundo dos buracos. E então a voz dele nem lhe conheceu mesmo, falou só, juro nosso chefe, não lhe conheço. Isso tudo são mentiras, me queixaram, eu sei, nada que eu tenho. Nem acabou falar, o chefe cuspiu-lhe mesmo na cara, mas nem teve tempo de limpar o cuspo amarelo. O ajudante já tinha lhe puxado no braço, o corpo leve bateu na parede, voltou parecia era bola de borracha e uma roda de fogo grande como o sol lá fora encheu-lhe embaixo da barriga, trepou-lhe nos olhos que se abriam tanto como a boca a querer comer o ar, o ar que não entrava, com essa dor de agulha do pontapé, tinha-lhe posto nas matubas. Os olhos torceram, da garganta o que saiu era mesmo o urro, fala de animal ferido na mata e o corpo dele, magro e seco, comido na fome, amachucado com as pancadas e sempre não conseguia ficar de pé, mesmo que ele queria. Por cima dele, o riso do chefe e do ajudante faziam uma mistura maluca com o ladrar dos cães e o barulho da água no balde que lhe molhou por todos os lados. Dos beiços inchados, um fio de sangue saía, mexendo-se diante dos olhos abertos, por cima do cimento vermelho do chão. Um vômito grande encolheu-lhe a barriga, mas nada que tinha comido nesses dias, e só uma água verde saiu a se misturar no sangue, no suor, na água do balde. Assim estendido, aguentando as dores e os pontapés que as botas do ajudante lhe punham nas costas, nas pernas, no peito mesmo, os olhos não queriam deixar ainda de olhar essa água diferente, de três cores, a correr, a correr. E era o Lucala que ele via, o rio da terra mijando a água boa nas lavras, o Lucala descendo, vagaroso e seguro, sem medo, já depois do salto do duque de Bragança, a correr para se deitar em cima das águas do mais velho Kwanza e, de mão dada, seguirem os dois na direção do mar. Essa figura, assim, das águas do rio e dos capins dos lados a dançar no vento, os dendens pendurados nas palmeiras, as lavras verdes de milho e mandioca, deram berrida nas dores. Não sentia mais o chicote outra vez abater e as palavras que o chefe punha cada vez maiores. Parecia ele mesmo é que estava a levar com pancada. O bilhete! Quero o bilhete! Mas qual bilhete, então? Nunca tinha lhe falado uma conversa de bilhete e agora mesmo desde que começara era só isso que ele queria saber ainda. Eram essas as palavras. O ajudante também gritava com a sua voz de bode. Não percebia nada. Não sei, nosso chefe! Não sei! Perdoa! Essas palavras estavam sair já com o hábito. Era sempre isso ele dizia desde o princípio. Quando lhe deram encontro na fábrica e lhe trouxeram ali na prisão. Mas os homens não desistiam. Gritavam dentro das orelhas dele. O ajudante não parava de bater. E Lucas Matesso queria mesmo se lembrar. Gostava ainda saber o que era essa conversa do bilhete? Mas nada que lembrava mesmo. Só as palavras do chefe. As chicotadas do ajudante. Berros. O fato completo! O fato! Onde vem o bilhete? Então a dor foi mesmo o mais grande. Fogo como do pontapé das matubas. Do princípio. Todo o corpo não quis mais se defender. Força para aguentar os braços e defender ainda a cabeça não tinha só. Olhos inchados já. Nada. Ninguém que ele via bem naquela hora. Nas orelhas um zunido de muitos mosquitos atropelava essas palavras do chefe. Mistério também para ele. O bilhete! O bilhete do fato! Quero saber! Sentiu outra vez o gosto amargo dessa água verde que saiu no vomitar. As estrelas e todas as noites escuras dançavam na frente da cara. Na cara do ajudante a rir com a boca toda aberta. E caiu com barulho de saco vazio em cima do cimento do chão. Lá fora, nos jardins, as borboletas e os pássaros não paravam de passear pondo beijos nas flores e o vento da manhã assobiava pequeno nas folhas dos mamoeiros que queriam espreitar por cima dos muros. O chefe agarrou no balde da água e despejou outra vez na cabeça ensanguentada no corpo rasgado de Lucas Matesso. Filho da mãe, o gajo já não aguenta nada. Fica para logo, já é quase meio-dia. O suor corria-lhe no peito curto e adiantou tirar os óculos para lhes limpar. O ajudante arrumou o chicote no canto do quarto, voltou, pôs ainda um pontapé na barriga do preso. Lucas Matesso mexeu. Estava mesmo acordar nessa hora. Sono pequeno e pesado a pancada tinha lhe dado e os olhos não queriam mais se abrir bem. Ficaram ainda baralhados a ver as biqueiras dos sapatos do ajudante diante dele. Em todo o corpo, o sangue levava gindungo, parecia era um bano de marimbondos e estava lhe comer na carne e o zunir desses bichos nas orelhas não deixava lhe ouvir nada que o chefe falava no guarda. Na cabeça dele, grande e inchada, parecia era abóbora. Essas palavras do fato completo, do bilhete, não aceitavam sair, nem mesmo quando o sol carrasco continuou lhe bater no corpo cheio de sangue e lhe carregaram, sempre com socos e pontapés na cela dele. Dentro da cela, o silêncio encheu-lhe, grande e grosso, a cor suja de sangue das paredes, dançou na sua frente e só teve tempo de estender mesmo as mãos para se agarrar quando lhe atiraram na cama. Nessa hora, então, as lágrimas que tinha aguentado lá no gabinete correram, quentes e salgadas, por cima das feridas da cara, lavando os olhos tapados, dançando-lhe no corpo como um correr macio e sentiu a companheira nessa visita de ontem, com a alegria dela antiga guardada nos olhos que lhe miravam e a voz doce como azeite palma que lhe tinha falado, que lhe tinha segredado essa coisa boa. Não, não podia ser mesmo verdade. Destino de uma pessoa não pode arranjar essas histórias assim. Tudo era mentira, mentira só. Mas no chão sujo da cela, o monte de roupa dele, essa roupa maria tinha lhe lavado e engomado com o gosto de todos os dias, não deixava mais mentir nele mesmo, nem que queria. Tudo amarrotado, torcido e mesmo o pijama estava embocado e esses trapos assim desrespeitados falavam era verdade e isso que a lembrança das palavras da companheira tinha trazido nessa hora mesmo. Estendeu a mão devagar, o corpo a tremer com a dor e a pele a arrebentar cada vez que mexia, o sangue a se colar na roupa, na direção das pequenas panelas encostadas na parede, junto com essa roupa estragada. Levantou só com jeito a tampa, a gozar ainda essa surpresa boa ele já sabia ia mesmo suceder. A dor era muita, a pisar-lhe em todo o corpo, três meses de castigos e fome, pancadas e conversas. Tinha lhe custado aguentar ficar calado com o nome de Domingos, mas nessa hora, olhando a luz amarela do azeite palma no fundo da panelinha, a dor fugiu. Voou. As lágrimas era só água, sem raiva, que tinha bebido no locala. O gindungo do doer das feridas era ainda esse gindungo vermelhinho que lhe mirava das costas do peixe. O amarelinho doce do azeite palma estava a rir para ele com esses dentes todos do feijão bem cozido e quase esborrachado pela colher de pau. Maria sabia fazer tão bem nessa panela de barro de licoseira e tinha ainda o peixe para lhe juntar, as bananas mesmo embrulhadas no papel, tudo como ele gostava. Essa boa comida do povo que a companheira cozinhava sabia ainda arranjar como ninguém. Essa comida de feijão de azeite palma com peixe de azeite palma, a banana e tudo que toda a gente nos mussecs tem só a mania de chamar de fato completo. A gargalhada grande como as chuvas de abril engrossando mais os rios cantou na garganta dele, encheu a cela de alegria, fugiu no postigo pelos arames da rede, entrou maluca nos gabinetes onde os irmãos aguentavam as pancadas e torturas, calou os pássaros no jardim e com um salto voou por cima dos muros da prisão correndo livre pelas areias de todos os mussecs da nossa terra de Luanda. Tchau, tchau. O conto, o fato completo de Lucas Matesso, faz parte do livro de contos Vidas Novas, de 1959, escrito na prisão. Esse conto denuncia que, apesar dos séculos explorando Angola, os portugueses nunca se deram ao trabalho de entender os africanos, aprender sobre a cultura e os dialetos, e também há uma ironia a pouca inteligência dos policiais repressores. O mote do conto é a confusão sobre a palavra fato, que em Portugal significa terno. Daí o guarda-chá estranho um prisioneiro receber um terno completo e suspeitar que poderia vir algum bilhete costurado na barra. Só que em Angola, fato completo é um prato típico, com feijão e banana. É aquele caso de que, no mesmo idioma, as palavras adquirem significados diferentes. No Brasil, fato é um evento, um acontecimento. O texto mostra o preconceito do guarda português ao se referir à mulher do preso, dizendo que, abre aspas, apesar de preta, é muito boa, fecha aspas. E a palavra negro é usada durante a tortura como xingamento. Os guardas tratam o presidiário por um número, é o preso 16. Essa é uma forma de despersonalização do indivíduo, de desumanizar o ser humano. O autor, que era, na época da escrita desse conto, um preso, subverte essa lógica e o trata pelo nome. Não só o primeiro nome, mas o nome completo. E anuncia esse nome completo para o leitor logo no título do conto. O nome, no título, sublinha, destaca a pessoalidade do indivíduo. Mostra esse protagonista em sua individualidade de ser humano com o nome e sobrenome, Lucas Matesso. Quando se refere ao preso angolano, Luandino escreve num código aproximado de como os angolanos falam. Por exemplo, faz a supressão dos conectivos, que no português falado pelos portugueses estaria presente. Como em nem acabou falar, em que falta o conectivo de, quer dizer, falta para a gente, né? Que fala nesse código do português padrão. Essa forma de transgredir a norma culta da língua oficial, o português, é uma maneira de afirmar a identidade angolana. No processo de colonização, a língua é utilizada como um instrumento de segregação e de imposição da cultura do colonizador. No conto, os representantes do colonizador, os policiais portugueses, não descobrem a charada da dualidade do vocábulo fato. Eles ficam na ignorância como uma forma de ironia da limitação do explorador. A revelação acontece para o protagonista, angolano, e para o leitor, seu cúmplice. Apesar dos anos de exploração e de toda a tortura, os colonizados têm ainda refúgio na linguagem. São, até certo ponto, livres na forma de se expressar, porque o colonizador não se dá o trabalho de compreender a cultura que pretende dominar. Colonizador e colonizados falam a mesma língua porque o português é imposto como língua oficial, mas não falam a mesma língua, porque o colonizador esquece que a língua é viva, não se dobra às imposições das normas e nem à tortura. Sendo viva, a língua passa por variações, ganha a apropriação do povo, se mistura aos dialetos africanos e se renova. E quando o colonizador não fica atento a essas mudanças, ele perde, ele já não domina a língua que foi trazida para o país colonizado por ele próprio. José Luandino Vieira utiliza a língua portuguesa oficial de forma a validar a cultura angolana, mostrando como o colonizado se apropria dessa língua, como dá novos significados a vocábulos, como fato, e mistura a norma culta da língua portuguesa com palavras e expressões do idioma local angolano, o quimbundo, como forma de valorização da nacionalidade angolana em sua literatura. Luandino, que é português, mas se identifica com o espaço que ele viu sofrer os desmandos do colonizador desde criança e se identificou com esse povo e com essa cultura, tomou para si a ponto de fazer do nome da capital o seu próprio nome. Existe uma atenção de Luandino à oralidade, a como a língua portuguesa foi incorporada nos mussecs. Nisso de escrever mudando a língua, criando expressões ou misturando línguas, ele se aproxima do brasileiro Guimarães Rosa e do irlandês James Joyce, que também fizeram essas experimentações. A literatura cumpriu papel determinante na guerra pela libertação de Angola. Simplesmente, os escritores angolanos colocavam na literatura ideias anticoloniais e, assim, propagavam essas ideias. O fato de a literatura ter sido veículo de propagação de um ideal político nos fornece uma informação sobre os angolanos. São um povo leitor, porque se não tivesse público para essas obras, não adiantaria que elas carregassem a mensagem. Muitos escritores angolanos se tornaram líderes nacionalistas quando o país ficou independente. Angola ficou independente de Portugal em 1975, mas continuou numa sucessão de guerras que só terminaram em 2002, muito recentemente, então. Essas guerras, depois da independência, são resultado do estado de pobreza e exploração de Portugal por décadas. A herança colonial portuguesa deixou muitos desafios em Angola. Luandino problematiza os acontecimentos históricos com o objetivo de questionar o passado, revisando esse passado à luz do presente. O que o escritor faz não é um retorno nostálgico, mas uma recuperação do passado, problematizando, refletindo sobre ele. Nas literaturas africanas e língua portuguesa, em geral, acontece esse entrecruzamento entre história e ficção. Os olhinhos do chefe de polícia no conto são como de rato. Isso me lembra as autoridades do conto Seminário dos Ratos, de Ligia Fagundes Teles, que está no episódio 82 aqui do LO. O ajudante do chefe, por sua vez, tem voz de bode. Quer dizer, os policiais são animalizados. Enquanto o preso mostra comprometimento com uma causa, o que a gente verifica no silêncio de Lucas João Mateço, em não detratar os amigos, mesmo sofrendo torturas, os policiais não têm esse mesmo comprometimento. O chefe de polícia vem interrogando o preso somente para obter uma promoção. Ele só quer uma confissão, uma delação, qualquer que seja. Nenhuma busca pela verdade. E isso também é uma demonstração da fraqueza dos policiais. Lucas Mateço é amigo leal, não quer que outros companheiros sejam presos para passar o que ele está passando, e não entrega o cúmplice. Já entre os policiais não existe amizade. O chefe zomba do guarda Arthur. É um contraponto de valoração entre esses dois grupos de personagens. Enquanto Lucas Mateço é torturado, a natureza lá fora segue seu curso em um dia lindo de sol. O narrador diz que as borboletas, os pássaros e o vento não paravam de passear. Quer dizer, existe algo maior que a tortura, maior que a exploração de uma nação por outra. O curso da vida se sobrepõe à mesquinharia humana. Somente uma coisa cala os pássaros. É a gargalhada livre de um homem honrado, preso e torturado por planejar a liberdade de Angola com seus conterrâneos. Não tem referência direta à luta por independência no conto, ou ao fato dos guardas serem portugueses. Mas está implícito na forma de falar dos policiais que são portugueses, no código linguístico. E a última palavra do conto é Luanda. Luandino era preso político por planejar liberdade para Angola nessa época. Associando tudo isso, é possível inferir essa relação do conto com a história de Angola e sua luta por independência. A gargalhada vem quando Lucas Matesso entende o que motivou a tortura e percebe a confusão dos policiais em função da expressão fato completo. Essa gargalhada humaniza o preso e restaura a sua liberdade, ainda que simbolicamente. Porque ninguém segura uma gargalhada. E a de Lucas Matesso escapa pela janela, ganha o dia de sol e vai ressoar nos mousseques. Quer dizer, entre o povo oprimido, que queria liberdade. No fim, o preso vence, porque os policiais foram burros. A gargalhada é como uma ideia. E uma ideia tortura nenhuma quebra. A ideia, ou o ideal de liberdade, que é do povo, resiste para além do corpo de um prisioneiro. Comentem aqui se vocês já conheciam o conto, se gostaram, se ficaram curiosos para ler mais de Luandino Vieira. Por hoje, fico por aqui. Fiquem bem e até o próximo episódio do Literatura Oral. Abraço! Fiquem bem e até o próximo episódio do Literatura Oral. Legenda Adriana Zanotto